Olá meu povo tudo bem com vocês? Eu aparecendo aqui com um traje muito bonito hoje né? Mas enfim, eu não vou atualizar vocês ainda da obra que está rolando. Hoje está chovendo, mas eu não posso perder muito tempo. Temos alguns prazos a cumprir, por mais que a casa é nossa, mas envolve muita coisa. Enfim, então vou mostrar para vocês as atualizações aqui. Já estão mexendo aqui na parte de cima, atrás do quarto do Caléu, que aqui vai abrir uma porta, vai dar dentro do nosso quarto. E aqui, nessa parte que eu já tirei o concreto e o piso, vai passar uma porta bem grande aqui. Então, vai passar uma briga também, aqui vai um pilar de 1,30. Não, aqui vai um pilar de 3 metros e meio. Lá aqui vai um pilar de 1,30. Já fizemos o gabarito hoje para fechar as paredes. Ali também vai, aquela estaquinha ali, vai mais uma estaca de 3 metros e meio para baixo. Vou aterrar aqui. Essa terra aqui eu quero descer toda para lá, para mim poder socar essa terra, porque ela não está bem firme. O lugar que a rima já está acontado o tesouro, se precisar, o tesouro deitado. Vai passar uma viga ali por cima, agora. Tá vendo onde está aqui a terra de terra? Já está até pronta lá atrás, olha. E tem mais. E aqui, essa viga, o áudio da gente vai passar em cima, e a viga do outro. Viga ali, ela vai dar continuidade, aí clica e aparelho do lado do vídeo. Gente, vou narrar essa parte do vídeo, porque o Bluetooth do celular do Wesley estava ligado e conectado com a JBL. Então, por isso que o áudio ficou assim. Mas aí ele está explicando que fez esse rasgo na terra, porque vai passar uma coluna onde vai ligar junto com o muro de arrimo. E que ele teve a infelicidade de acertar um cano, gente. Mas é basicamente isso, ó, o que estava rolando por lá. Tchau. 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 Mais um dia por aqui, minha gente. Hoje viemos aqui, ó, na Super Pro, buscar uma ferramenta pra destravar o trado lá de casa. E aqui é, gente, paraíso das ferramentas. Ovo Pira, Quando vem aqui O Wesley principalmente, inclusive tem até a caixa Que ele comprou aqui, ó, que vocês perguntam onde é É daqui, gente, olha aí, ó Tem mais repartições, tudo E deixa eu falar pra vocês que do nada Eu senti uma dor no dedo, fui olhar Agora tá bem bonito, gente, mas aqui vocês tão vendo que aqui tá meio arrochado Meu dedo tá até inchado, ele não tá dobrando Gente, do nada Uma dor, uma dor, eu fui ver Parece que tipo, rebentou uma veinha, mas na câmera Não dá pra ver, gente Aqui tá bem roxo, ó, roxo e inchado Tá dobrando, vocês conseguem ver Como tá inchado Mas enfim O Caléozinho tá aqui, né amor Ei, filho O Caléozinho disse que vai escolher Uma caixa de ferramenta pra ele Né, filho, ele tava com aquelas Menha, menha coisa Antes de derrapante, o Wesley tirou Olha aí Ih, que nenê mais linda Gente Ó, filho, essa aí cabe você Pra brincar de esconde-esconde Tão grande que é É verdade Galera, saímos lá do Super Pro E estamos aqui no carro O Caléozinho ali tá bravo, gente Porque o carro tá parado Ele não gosta de ficar na cadeirinha com o carro parado Mas, meu Deus, tá roxo O contorno dele Não vou ficar segurando ele, não Porque daí ele não para Sabe, ele quer ficar andando pra todo lado Então, tá ali, tá bravo Paramos aqui porque o Wesley vai pegar um caldo de cana Que faz dia já que a gente passou perto de uma De um carrinho de caldo de cana Ele falou, me lembra de passar e pegar depois Porque eu tô com vontade de tomar E a gente esqueceu Aí agora na hora que a gente tava indo lá No material de construção Ele já falou, me lembra de passar Pegar o caldo de cana Aí agora na hora que tava voltando Ele já parou aqui pra pegar o caldo de cana Ele tá com vontade de tomar faz dia já E é isso, gente Daí depois daqui a gente vai lá pra casa, né Pra obra E vou mostrar pra vocês a evolução O Wesley gravou um pouco também Mas, gente, agora dá pra ter dimensão Do tamanho das coisas E eu sou péssima com o tamanho, né, gente Antes eu olhava, o Wesley falava Ó, aquele espaço ali é o do banheiro Aquele espaço ali é o do quarto E, tipo assim, eu imaginava desse mais ou menos Agora dá pra ter noção do tamanho, gente E vai ficar grande, hein Menina do céu Vai ficar enorme Graças a Deus, gente Eu falei pra você que eu quero um quarto bem grandão Pra ter espaço pra pôr minhas coisas, sabe Pra fazer bem bonitinho Bem ajeitadinho Nada de quarto apertado Então vai ficar bem gostoso E o banheiro também Vai ficar um espaço muito, muito bom Se futuramente a gente quiser pôr uma banheira Que vai caber também Mas isso aí não é a prioridade Mas o espaço vai ter Gente, paramos ali, ó Pegar caldo de cana Sobrou esse cadinho E caldo de cana com limão Deixa eu mostrar pra vocês a evolução Gente Tcharam Essa parte aqui vai ser tudo aterrado Vai nivelar com isso daqui, ó Mas teve que fazer esse buraco aqui Porque é onde vai passar uma viga Que vai fazer a ligação da casa existente Com a ampliação Então, né Vai ser passado aqui, ó E, gente O nosso quarto vai ser dessa linha Vocês estão vendo aqui? É dessa linha, gente? É basicamente dali, ó Dali Onde tá essa pedra assim, ó Até lá 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 E emendo aqui Tudo isso aqui vai ser o nosso quarto Vai ficar ou não vai ficar grande? Vai ficar muito grande o nosso quarto, gente E daí aqui, ó Pra vocês terem noção Aqui será o nosso banheiro Eu não sei se na câmera Dá pra vocês verem o tamanho, gente Ficou bem quadradão Bem do jeito que a gente quer Aí aqui que eu falei pra vocês Que cabe ter uma banheira futuramente Pia Vaz sanitário Os designers ainda, né A posição das coisas Eu não sei dizer pra vocês Mas, gente Ficou enorme Enorme Então o nosso quarto vai ser de lá Até aqui nessa parede Vai ficar muito grande Vai ficar muito, muito, muito grande Aí essa parte aqui Vai ser um jardim de inverno Também já foi aberto Aqui de fora a fora Uma valeta ali, ó Que também é onde vai passar outra viga, né Que vai dar junção com essa aqui Do Moro de Arrimo Então vai ser passado de fora a fora E é isso, gente E daí aqui de frente Com o Aqui, né Do nosso banheiro Vai ser um lava Um Lava, não O escritório do Wesley Vai ser aqui Ele vai até lá, né Vai ser um quadradinho também Do escritório Aí naquela outra parte É a lavanderia E o outro ali na frente Um quadradinho Que vai ser o lavabo Gente, tá começando a criar forma Nossa, tô super empolgada Nossa, gente Agora dá pra ter noção Do tamanho Não, gente Vai ficar gigante Vai dar praticamente Dois quartos Do que a gente tem lá Hoje De tão grande Porque eu queria um quarto Muito espaçoso, sabe Porque aquela parede toda ali Vai ser de guarda-roupa Vai ser um closet Fechado Junto com o quarto Eu não quis um closet Um quadradinho Cheio de guarda-roupa Não quis, gente Nunca me chamou atenção Esse tipo de coisa E a porta pro banheiro Vai ser embutida Dentro do guarda-roupa Vai ser bem legal Vocês vão ver Então aqui também Tem uma porta Que vai ter acesso A área gourmet Ai, gente Vai ficar bem lindo Depois de tudo pronto Vocês vão ver Mas olha Já dá pra ver a evolução Que legal, gente Muito, muito legal Vai ser tudo aterrado Isso daqui Pra ficar tudo niveladinho Vai ficar bem bonito Gente Tava aqui assistindo o vídeo Percebi que eu não finalizei o vídeo Tava assistindo aqui A evolução, né Até ontem mesmo Tava até comentando Com o meu sogro Que a gente tem A filmagem Desde o início Que a gente começou A mexer na casa E teremos, né Da finalização E daí a gente consegue Ver o quanto evoluiu O quanto cresceu Sabe A casa E isso é surreal Porque a gente vai ter Assim, todo o passo a passo Desde quando a gente comprou Aí até, né Gente, tudo, tudo, tudo E a maioria das coisas A gente está pondo A gente, entre aspas, né Gente Wesley mesmo Está pondo a mão Na massa Por quê, gente? Porque você economiza Muito na mão de obra E a coisa que o Wesley Consegue fazer Meu sogro auxilia também Então são coisas Que dá pra fazer Sem ter que investir Em mão de obra É claro Que vai chegar a parte Que a gente vai precisar De mão de obra especializada A gente vai Vai contratar, sim Mas de início O que o Wesley Pode estar fazendo Ele está fazendo, gente Não tem pra Sabe Corpo mole, não Ele põe a mão na massa mesmo Até porque economiza muito A gente acompanha várias Pessoas que estão construindo E a maioria Que coloca a mão na massa Economiza muito Então é isso, gente E até hoje Estou recebendo muitas mensagens De vocês lá no Instagram Falando da escolha Que a gente fez De ir pra nossa casa Que vocês também passaram Por esse processo Que teve uma linda Que ela terminou a casa dela Acho que metade do ano passado Que ela também entrou Assim igual a gente E que hoje está tudo pronto E é uma fase, né, gente A gente tem que aproveitar As fases Que tudo passa Então a gente está Aproveitando ao máximo Está sendo muito legal Essa experiência de construir A gente nunca tinha construído, né, gente Sempre que a gente entrou Nas casas A gente estudava aquela garibada Porque é casa alugada, né, gente E daí A parte de construir e tal A gente nunca chegou a construir A gente tinha um terreno Em Foz Que ela tinha uma meia água no fundo Que daria pra ampliar e tal Só que acabou que a gente Vendeu ele Quando a gente mudou pra cá, né Porque senão Eu ia ter que ficar fazendo Maltenção lá e tal A gente vendeu ele E a gente não chegou A construir nem nada Então agora construindo, gente É uma experiência muito gostosa, sabe Eu acho que a experiência Mais gostosa ainda Vai ser na hora Que a gente for escolher Os acabamentos Tipo o piso Escolher a tinta Ai, gente Nossa, vai ser muito legal E agora vocês conseguem ver, né Tipo assim A casa está saindo do chão Porque era tudo Os buracos internos Você não via acontecer as coisas Você ia lá todo dia Parecia que nada tinha acontecido Só que tinha acontecido Muita coisa Ferragem e tal Só que agora A gente chega lá Cada dia que vai lá É uma surpresa diferente Eu fui Anteontem Aí tinha um muro de arrimo Eles estavam mexendo No muro de arrimo, né Aí ontem Quando eu cheguei lá Já tinha as paredinhas levantadas As estacas colocadas, né Que é onde vai as coisas Tipo assim Você vê acontecendo mesmo Porque saiu de dentro do chão A casa, sabe Então está cada vez mais perto Para a gente escolher O acabamento do quarto e tal E eu vou compartilhar Tudo aqui com vocês, gente É uma fase muito boa Muito gostosa E acredito, gente Que lá pela semana que vem A gente já vai montar a cozinha Porque eu também tenho Prazo de entrega, né, gente Que a Amadeza Ela é parceira do canal Então a gente tem prazo De entrega Dos materiais e tal Enfim Então E eu também quero montar lá Pra não deixar aqui fora, gente Porque aqui Tá ali, né Na área Não tá molhando nem nada Mas Tá uma sobre a outra Então eu tenho medo De deixar o peso assim E como foi feito lá em casa, né Na nossa casa Foi feito Uma casinha Pra guardar ferramentas Então a casa em si Vai ficar livre Então todas as ferramentas Materiais Que dá pra guardar lá Serão guardadas na casinha, né Na casinha de ferramentas lá E daí a gente vai passar Uma demão de tinta na cozinha Pra deixar ela bem bonitinha Até porque Tavam guardando materiais lá dentro Ela, né Põe a mão na parede Sujou e tal Então a gente vai fazer aquela limpeza E montar a cozinha lá E eu vou compartilhar tudo Tudo com vocês, gente Ai, eu sou ansiosa Tô empolgada, sabe Tipo, não vejo hora Quero ver a cozinha montada também Porque eu vi ela Através do site somente E o projetinho que foi feito Foi feito pra essa casa aqui Então lá a gente vai Remodular a cozinha E... Ai, gente Vai ficar muito legal Sério E daí a gente também tem que escolher A cuba, né Porque não tem a parte da Parte de cima da pia Né Onde a gente lava a louça Ele não tem Então a gente tem que comprar também Mas daí São processos E eu vou mostrando aqui pra vocês Um passo de cada vez Mas enfim, gente Deixa eu atualizar também vocês Do meu dedo Eu até mostrei lá no Instagram E várias de vocês falaram Que também já aconteceu isso E assim, vocês estão vendo aqui Que aqui tá Nossa, gente Na câmera fica tão clarinho Mas pessoalmente Que ele tá bem escuro Um roxão aqui, ó Agora tá bem mais claro, gente O roxo tá vindo daqui E vem até aqui, ó Eu acredito que foi uma veinha Que arrebentou E teve vários de vocês Que falaram que também já aconteceu Até quando vai torcer o pano e tal Porque assim Eu cheguei lá em casa, né A gente almoçou aqui Eu fui pra lá Almoçamos aqui Daí eu fui pra lá Chegou lá O calhãozinho Começou a ficar irritadinho Põe ele no carrinho E fui passear com ele No quintal ali de casa, né, gente E daí eu senti uma dor no dedo Mas tipo, assim Não deu muita pelota Porque eu tava dando atenção Pro calé Eu queria, né Acalmar ele e tal Que ele ficasse tranquilinho Aí servei um tererê E fui dar o tererê pra ele também E aquela dor no dedo E eu resolvi olhar Na hora que eu olhei, gente Eu tava inchado e roxo Um roxo avermelhado Assim, feio, sabe Eu falei Nossa, que isso Aí eu fiquei procurando Se tinha alguma picada Não foi picadinha, nada Foi, tipo, alguma veinha Que arrebentou mesmo E daí ficou doendo, doendo Que eu tive que até sentar Porque me deu até ânsia, gente Porque doeu muito Aí fiquei sentadinha ali Daí lavei a mão na água gelada Da garrafa térmica Põe lá no tanque Põe a mão de baixo Pra ajudar, sabe E foi melhorando Aí passou a dor Só que daí Continua inchado e roxo Agora tá só praticamente roxo, gente Mas É isso Estranho Aí tá um roxo preto agora Sabe, gente Um roxo preto Você nem se existe essa cor Mas enfim, galera Pelo menos não tá doendo Só dói se eu apertar Ontem fui trocar o calé Daí eu segurei forte Assim pra subir a roupinha, né Aí dói Mas fora isso Tá tranquilo Mas é isso, gente Eu finalizo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom Se inscreve no canal Compartilha o canal com as amigas Porque vai chegar muita coisa legal Tenho certeza que vocês vão gostar Me conta aqui Se você também já construiu Como é que foi esse processo pra vocês Se você gostou Se vocês se estressam muito Porque eu não cheguei na fase De me estressar ainda não, gente Porque tá bem tranquilo por enquanto Acho que A gente tá tentando levar Da forma mais leve possível Como a gente faz com tudo Tudo que a gente vai fazer na vida A gente tenta levar Da forma mais leve possível Porque senão a gente pira, né, gente Mas enfim Um beijo Me acompanha no Instagram Que por lá, gente Quem me acompanha lá Vê muita coisa em tempo real, viu Então me acompanha lá E é isso, galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau